Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês, um excelente final de semana na presença do Senhor, é o que eu desejo a todos os nossos amigos, amigas e irmãos e irmãs que têm acompanhado essa série de mensagens devocionais aqui no canal do YouTube da Missão Serra de segunda a sexta, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que nessa sexta-feira possamos fazer do nosso coração um lugar de gratidão, porque podemos nos lembrar de toda semana que vencemos na presença do Senhor, com a graça do Senhor, com o seu auxílio doce e sublime. Vamos agradecer a Deus, porque a gratidão higieniza a nossa alma e nos prepara para a verdadeira adoração. Você tem motivos para agradecer a Deus nesse final de semana? Faça isso. Se você tem sido abençoado por essas mensagens devocionais, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, contatos e familiares. Vamos expandir a Palavra de Deus para os nossos contatos, os nossos conhecidos. Vamos fazer isso através dos nossos grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa mensagem chegar às pessoas que necessitam do nosso Deus e da sua poderosa Palavra. O texto que trago para a nossa reflexão hoje está em Provérbios capítulo 8, verso de número 1, que diz o seguinte, não clama porventura a sabedoria e o entretenimento não faz ouvir a sua voz? Olha só o que esse texto está falando para nós. Está nos desafiando a ouvir a sabedoria e o entendimento que vem da parte do Senhor. Esse texto mostra que a sabedoria e o entendimento estão à procura de quem lhes dá ouvidos. Portanto, nós precisamos nos sensibilizar para com essa inclinação de Deus em nossa direção para nos abençoar, nos abençoar com a sua sabedoria, nos abençoar com o entendimento. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas carecem de sabedoria, carecem de entendimento das coisas espirituais, dos sinais divinos, de como agir, de como decidir, de como escolher. Talvez nesse final de semana você tenha um desafio pela frente de fazer uma decisão, tomar uma decisão, fazer uma escolha difícil. E aí, se você não tiver a ajuda do Senhor, como é que você vai fazer? É importante que você responda. O texto está dizendo que a sabedoria clama e o entendimento está também gritando à procura daqueles que lhes deem ouvidos. Ei, vamos agir, vamos responder a palavra do Senhor, a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor é a própria sabedoria, o próprio entendimento. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Responda a voz do Senhor, responda a palavra do Senhor, responda a sabedoria, responda ao entendimento que vem da parte do Senhor. O Senhor quer te equipar de sabedoria, quer te equipar de entendimento. Ah, mas como eu respondo à sabedoria e ao entendimento? Obedecendo a palavra do Senhor, fazendo o que ela pede para você fazer. Temendo ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você respeita, reverencia, é quando você realmente se submete ao Senhor, é que você vai ganhar sabedoria e entendimento. Então faça isso em nome de Jesus. Reverencia o Senhor e escolha o Senhor no meio do seu comportamento, das suas condutas, das suas escolhas, das suas decisões. Escolha a vontade do Senhor, escolha agradar ao Senhor. Isso é a resposta à sabedoria e ao entendimento que vem da parte do nosso Deus, que vem do céu para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te fortaleça e te faça uma pessoa cheia de sabedoria e de entendimento da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, à meia-noite, no Instagram da Missão Serra, temos a nossa live de oração e você não pode perder. Esteja lá conosco, conectado, convide seus amigos, seus contatos e familiares. Vamos clamar pelo poder de Deus e pelos milagres do nosso Pai, que continua agindo com poder nos nossos dias, continua curando, continua fazendo milagres, continua transformando as nossas vidas. Que Deus te abençoe, um excelente final de semana. Até logo mais na live. E domingo, às 17h e às 19h30, temos dois cultos na Missão Serra e eu quero ver vocês lá comigo. Vamos estar juntos lá, em nome de Jesus. Vamos cultuar, adorar o nosso Deus. Você que ainda não conhece, está muito convidado para estar com a gente lá. Às 17h é o primeiro culto, às 19h30 o segundo culto. Lembrando que se você mora longe, o segundo culto às 19h30 será transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Então você pode estar junto com a gente, conectado ali online. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém?